Fultão do prazer, pito, grelo, clitóris! Esse é o único órgão do corpo humano com a exclusiva função de dar prazer. Ele tem 8 mil terminações nervosas, o dobro do pau, e fica até 3 vezes maior quando a gente se excita. Ou seja, para as mulheres é uma beleza. Já para os homens que escreviam os livros de anatomia, o clitóris nem precisava ser citado porque ele não servia pra nada. O que não impediu que eles se mantivessem interessadíssimos em disputas sobre esse órgão por séculos, né? Foi um médico grego que batizou o clitóris no século 1. Mas o pequeno monte já tinha sido identificado por Hipócrates, o pai da medicina lá na Grécia Antiga. Só que não foi bem aceito que as mulheres tivessem algo que os homens não possuíam. A visão que eles queriam emplacar é de que a mulher era igual ao homem. Ah, só que com o sexo invertido. Então, o clitóris ficou na sombra por uns bons séculos. Foi só no século 16 que ele apareceu num livro científico do cirurgião italiano, Real do Colombo. Mas outros homens disputam o pioneirismo por essa descoberta científica. Científica sim, porque as mulheres já sabiam do que se tratava. E na verdade, era melhor pra elas que ninguém falasse do clitóris, porque quando ele virava assunto, vinha o perigo. Ter um clitóris mais amantejado entrava na longuíssima lista de coisas que faziam da mulher uma bruxa. E a gente sabe o que faziam com as bruxas, né? Depois de ser considerado marca do diabo, o clitóris passou a ser tratado como centro de diagnóstico pra tudo que era doença no século XIX. Histeria, epilepsia, câncer, depressão, tudo era culpa do coitado do clitóris. Sim, porque se os homens iam aceitar que as mulheres tinham alguma coisa que eles não tinham, então tinha que ser algo ruim, né? Na época, um bacano chamado Isaac Baker Brown, um fervoroso opositor da ciririca, inventou a clitoridectemia radical. Isso é, a remoção cirúrgica do clitóris. Ele foi cancelado uns anos depois, mas não a obra dele. E esse tipo de mutilação genital continuou ocorrendo por razões médicas até o século XX. Ou seja, antes de ontem. Foi também no século XX que o estimadíssimo Freud disse que orgasmos clitorianos eram um sinal de infantilidade e distúrbio mental. Bom, eu particularmente já sabia que era doida, agora criança é uma novidade. Para ele, as mulheres tinham que aprender a ter prazer só pela vagina, ou seja, na penetração. Sei, faz o seu, pensa. Esse filme de terror construiu uma muralha de medo, vergonha e culpa quando o assunto é o nosso corpo e o nosso prazer. Foi só em 98 que foi revelada a anatomia do clitóris. Contar o botãozinho é só a parte visível. Hastes, bulbo, corpo cavernoso. Dentro do nosso corpo são 9 centímetros que trabalham para te dar prazer, inclusive na penetração. Ou seja, orgasmo vaginal também é orgasmo clitoriano. Chupa, Freud! Aliás, chupem todos. Ah! Ha, 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 ha ha! Ah! Tchau, tchau.